E aí galera, Raptor QGames na área, tamo de volta aqui pra mais uma gameplay no canal. Seja todos bem-vindos, só lembrando você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Se gostar do vídeo, deixa aquele like, isso vai estar ajudando muito aqui no nosso crescimento. E partiu pro vídeo, vambora? Deixa eu sair daqui, né? Bom, preciso chegar ali. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Tô louco, mano. Só um gi, hein? Vou pegar a moto. O que é esse daqui? Ó, achei a moto, vixi, tá toda quebrada, velho. Bom, tem algum cara que resolve ali. Ó, abastecer. Consertar. Beleza. Tá bom, tá bom. Agora vamos viajar, na viagem rápida. Não dá ainda porque... Combustível, nossa, mano. Vamos ir andando um pouco. Metade do caminho, a gente vê se a gente consegue fazer na viagem rápida. Valeu. Aê, Sanjão, tá aí? Sim, Skiz, eu tô aqui. Então, aquela parada que a gente tava discutindo, vou precisar de um tempo. Eu preciso conferir a segurança na fronteira com o Iron Band, na morada dos Dreamers, saca? Não, Skiz, eu não faço a menor ideia, por que você não desenha pra mim? Até parece, palhaço. Não esquece, eu tô me arriscando aqui. Eu não quero me arrepender. Enfim, logo eu entrei em contato. Enquanto isso, arranja alguma coisa útil pra fazer no acampamento. Prova que o Iron Mike acertou pra variar. Tá bom, beleza. Ah, não vai aparecer alguma missão lá, não, né? Aê, Sanjão, onde você tá, irmão? Tô aqui, Skiz. Mas eu não sou teu irmão, caralho. Aê, por mim, tudo bem. Só tô fazendo o que eu posso pra ajudar o seu irmão. Aquele assunto que a gente falou, vamos dizer que você devia ir pra lá agora. Ah, é, tá falando da fronteira com os Dreamers. Engraçadinho. Não foi isso que eu quis dizer. Eu só disse que se você quer dar um rolê, como vocês vagabundo chamam, rodar pela estrada, agora seria uma boa hora pra isso, segura? Sim. Caminho do caralho é esse, hein? Pesquiso. Como sempre, eu saquei. Desligo. Ah, agora já tem outra missão. Oh, meu Deus. Ah, mano, e agora? Acabou e reto, mano. Continuar seguindo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Vamos nessa, desce a gente sobe pra cá, então. Beleza? Cortar aqui, ó. É, acho que não dá, não. Tem outro? Tem. Tem outro? Tem que ver que é outro? Vamos sobreviver aqui. Eu sei onde tem um acampamento. Acampamento? Tá, tá bom. Onde? Me mostra. Onde? Eu vou, eu vou. Deixa eu ver. Iron Mike. Vai até o Lago Lost e fala com a Rick Patel. Ela vai te deixar entrar. Eu mal consigo ficar de olhos abertos. Meu nome é Deacon. Eles me conhecem. Abaixa a cabeça e corre. Ok. Prontinho. Eu vou fazer só um negócio aqui. Áudio. Diálogo aumentar um pouco. A moto tá muito barulhenta ainda. Aí. Tá bom. Caraca, vai subir na onde aqui, mano? Na montanha? Tá doido, né? Ah, bom. Kilômetro e duzentos. Olha a cidade aqui. Um posto de gasolina. O que é que da moto tá bom ainda? Até esquecido já do turbo, ó. Não adianta muito não. A moto não corre? Sim, hein? Viajando. Na estrada. Suave. Bora. 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 Velho, que agonia essa moto não corre. Vai cortar direto. Tanto lugar. Ia passar no meio, ó. Tanto lugar. Ia passar no meio, ó. Invadir o negócio também, doidão. Vamos lá. O que é que espera aqui? Opa. Tem um doido ali. Beleza. Beleza. Isso. Acaba com ele. Para de ser rebaixado. Entra, louco. Eu sei onde você tá. Merda. Nossa. Quase não morre, velho. Pega aí, mano. Abaixa. Foi, né? Abaixa. Beleza. 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 Essa arma aqui é boa, hein? Eu tô com duas armas iguais. Fica alguém falando aqui. Ok. Mais uma missão. Umoscivio. Ah, peraí. Nossa! Já era. Vou pegar a moto. Encheu o tanque, né? Rapaz, que difícil. Vai, filho. Enche aí. Fica aí, então. Ixi, tem sniper pra caramba ali. Já foi. Já era. Outro também. Vamos subir lá pra pegar um pouco de munição. Se tiver, né? Ó, peguei mais duas munições. Mais duas, tá bom. Essa daí, meu filho. Tem que ir a pé, porque tem um monte de cara... Olha lá, já tem outra ali, ó. Cara, vou tentar passar direto, velho. Não, vou gastar muita bala aqui. Quer dizer que ele me viu. Sempre preciso disso. Pensa, deixa eu fabricar aqui. Tá tudo cheio. Turbina de avião. Parece. Ah, Jesus, que zona. É isso mesmo. Olha o tamanho do cara, velho. Me lasquei. Ele me viu. Me viu ali, ó. Deixa eu ver. Cadê a ideia? Tá ali. Beleza. Sempre. Vou fazer um... Ah, já tem. Deixa eu rodar o mapa aqui, né, mano. Ó, tem umas caixas aqui. Pra explodir. Vamos usar o cenário ao nosso favor, né? Ó, tem outra caixa aqui. Tem uma parte de caixa, velho. Olha o que tem aqui. Olha o que tem aqui. Uma linda de urso. Vou pôr uma bem aqui, ó. Isso deve servir. Ela é outra. Pôr uma aqui, eu explodo, pega ele, certo? Tá. Eu venho correndo por aqui. Põe o outro aqui. Isso deve resolver. Explodou ele também. Aí o resto a gente vai na... Vai no braço. Vê se tem outra, né? Se tiver outra, melhor ainda. Vou explodir essa primeiro e vou sair correndo pra lá. Ah, tem outra aqui, ó. Beleza. Vem, vem. Corre aqui, ó. Ah! Aí brincou. Aê! Preciso recarregar. Ok, agora sim. Aqui, pega! Olha. Olha, ele dá a flota no fogo, mano. Ele tá ligeiro, hein? Aí eu vou lá no outro. Aonde tá o outro agora? Ó, o outro tá aqui. Viu pelo caminho errado. Cadê ele? Pegar aqui, né? Primeiro. Nossa! Se pega! Meu truta! Tem outra! Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, aí. Vem outro aqui. Oxe, a caixa sumiu. Olha lá! Nossa! Tinha outra ali, hein? Um, 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 um. Não sobrou muita munição. Um, dois. Ah, boa. e ele não para mano tô sem energia e aí não dá né e aí pega aí moço faltando um pouco hein nossa nossa eu tomei na fuça carrega arma mano é um tiro aí Jesus Cristo só um tiro faltava filho da forte e aos tiquinho ali eu preciso achar os antibióticos caraca que maluco forte velho aqui deixa eu rodar um pouco aqui galera por isso eu acho munição tem um aqui dentro olha tinha mais outro aqui deixa eu fazer mais aqui ó vou fabricar mais caramba o maluco era forte hein velho olha tinha mais hein ia ser tão difícil assim se eu deixasse tudo pronto tá bom foi tão ruim assim não isso aqui vai dar um jeito nele e aí a gente vai sumir daqui pro norte como ele queria acho que não vai ser tão fácil assim não caralho ela não pode saber que eu tô aqui e aí Rick é o Dick o sinal tá fraco eu não consigo te ouvir Dick onde você tá eu preciso arranjar foi bom Rick eu não tenho tempo pra isso agora e agora ah tem que sair daqui né espere é o Dick atrás dele você e você subam a estrada e não deixem que eles voltem agora você achou o que tinha sobrado sim o que tinha sobrado o que tinha sobrado o que aconteceu tivemos problemas com alguns reapers mas eu já resolvi você resolveu o que uau eu já devia saber devia saber o que nossa Rick quem cuida da segurança aqui sabe que eu me pergunto isso todo santo dia terminei por aqui beleza tá fazendo o que por aqui fazendo o que Dick a Ed me disse pra te buscar por que peraí só um pouquinho o buzzer tá bem eu não sei temos que ir qual o problema do buzzer só sei que a Ed me disse pra te buscar quando eu perguntei descobri que você e o esquizo também tinham vindo pra cá agora eu sei por que eu não sei do que você tá falando o avião que caiu os suplementos médicos não é segredo Dick o Iron Mike tava negociando com o Carlos um acordo pro nosso acampamento dividir os suplementos com os reapers ah que mentira como assim mentira ué eu fui lá metade daquele cargueiro já foi limpo todos os astros do avião indo pro sul eu tô lidando com os putos dos reapers faz meses não dá pra confiar em nada que eles dizem agora você tá parecendo um esquizo foi um esquizo ele que te botou nessa te falou sobre o avião ótimo agora você vai dizer que eu sou o pau-mandado do esquizo não? então como você ficou sabendo? um vagabundo no acampamento do koblar como você disse não é segredo tá bom claro o esquizo tá tentando arrumar briga com os reapers faz meses que sorte que você apareceu pra fazer isso por ele é mas o cara é ruim né velho ah lá pra mim pegar o negócio tive que matar o grandão então vou te perguntar uma coisa tenho como te impedir da última vez que eu te vi antes do inverno você mandou o Iron Mike tomar o cu porque ele disse que não ia pagar pra você trazer sobreviventes não foi exatamente isso que aconteceu eu me lembro muito bem o Iron Mike disse que não queria negociar com vendedores de escravos ok nós nunca forçamos ninguém a vir com a gente contra a vontade e a Tucker isso também vale pra ela? não sei você já pensou quando você encontra alguém passando fome na merda dias sem dormir que chegou no ponto de não conseguir fugir de caras como você já pensou que eles não tem escolha mas você levava eles pra Hot Springs do mesmo jeito pra ganhar os créditos do acampamento todo mundo tem uma escolha digo pra nós também é difícil acolher alguém que não consegue trabalhar não consegue merecer o sustento sabe você deveria ficar feliz pelo Iron Mike não sei igual a você o meu rabo hein William William se você consegue me ouvir preciso que pare Ed o que aconteceu? Buzzer? vai segura ele o que você está fazendo? o que você está fazendo? escuta precisamos fazer isso e precisamos fazer já você fez o que? não tem peste não Dicon não não você não sem chance você não vai fazer isso com ele Dicon tem que me ouver os antibióticos vão salvar a vida dele mas nada nesse mundo vai salvar o braço escute eu preciso que você me ajude ou você vai ficar aqui olhando seu amigo morrer beleza ok Dicon beleza beleza vamos e aí passeio eita ai 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 meu Deus ai ai meu Deus ai estamos perdendo ele não não ele está perdendo muito sangue você tem que parar ele está perdendo sangue me passa a gas beleza ah não você vai cara vamos segura você está bem parceiro onde onde eu seguro Só segura ele, controla o pânico e segura ele, Dicam! Eita, que agonia, velho! Ah, que louco! Olha, bom trabalho lá dentro. Quando eu tava no colégio, eu tinha dúvidas se queria ser engenheira mecânica ou cirurgia. Devia ter escolhido cirurgia. E você... Ei, ei, ok. Salvou o seu amigo hoje. Acho que ele não vai concordar. Então acho que vai. Tenho que colocar o soro nele e... Eu não sei onde arranjou tudo isso e nem quero saber. Mas vai salvar muitas vidas, Dicam sem John. Muitas vidas. Tenho que ajudar a Eddie. Mike, vê se fica calmo. Tudo bem? Dicam! Venha já aqui! Eu sei o que você fez! Eu não podia deixar ele morrer. Mike, esquece isso. Já tá feito! Eu sei disso, caralho! O Boozer vai sobreviver? Não sei. Mas os Rippers te viram. Te seguiram de volta. Quando o Carlos ficar sabendo, o caldo vai entornar. O Carlos pode tomar no cu! Você tá passando cheques com o sangue dos outros! Espero que entenda isso! Fiz o que precisava. Mike! Espera aí! É, o que tinha que ser feito, né, velho? O cara ficou puto, mas... Fazer o que? Beleza! Liberdade! Distância, vamos colocar. Então... Preparo... Não! Não vou usar mais, eu acho. Bom de ferro, segurança... Segurança? Reduz! Nossa! Vou usar esse aqui, mano! A arma tá subindo muito quando eu tô atirando. Beleza! O próximo vai ser esse, recarga rápido! Ei! Atiridades... É, não tenho mais não, tá certo. Vamos vender umas orelhas de Rippers aqui. O que tá pegando? Ei! Eu vi o Buzzer esses dias. Seu amigo, né? Cara! Que coisa horrível que aconteceu com ele! É, é mesmo. Disseram que... Ah, peraí. Deixa eu ver se eu consigo... Deixar o tanque, o tanque da moto maior. Motor, escapamento, armazenamento... Não! Pra saber do tanque, velho! Desculpa o barulho. Também é bom isso aqui. Colocar isso aqui. Motor. Mais um, beleza! Tanque de combustível. Nível 2. Beleza. Tá uma regulada nunca demais. Consertar. Abastecer. Já era. Ah, tem a cor, né? Ganhou uma cor. Preto, eu acho. Deixar aqui, cromada. 10zinho, tá bom. Adesivo. Vou ver uma... Top aqui. Gostei desse aqui, ó. Esse aqui, ou esse aqui. Tripas. Cintura da moto. É preta, né? Verde, floresta, brilhante. Vê se... Preto, vamos por esse preto aqui, brilhante. Preto, azeviche, brilhante. Beleza. Ok. Já dei um tratinho, já. A gente se vê. Beleza. Tinha outra lá, hein? Outra missão aqui, mas... Vamos lá fazer essa aqui. Abraço, porteira. Valeu. Ah! Peraí, peraí, peraí. A munição, cara. Tem que encher, senão... Tem que abastecer. Um monte de coisas. Ó, arma especial. Difícil C8. É bom, hein? Opção cheia. Tá tudo cheio? Comprar isso aqui. Comprar isso aqui. Beleza. Vou encher aqui. Tem... Suplementos aqui, ó. Mas não posso comprar. Toiteira. Bora, então. Valeu, galera. Vambora. E aí. Querer cortar caminho aí, ó. Lago Lost, chamando o Deacon St. John. Tá aí? Estou, Ricky. O que foi? O Iron Mike disse que você se ofereceu para ficar por aqui e fazer uns trabalhos para o acampamento. Mas que você se recusa a trabalhar para o esquizo. É, mais ou menos isso. Bom, acho que te entendo. Ok, enfim, acho que sobrou para mim. Então passa na oficina mecânica, temos um trabalho para você. Tá bom, ok. Desligo. Beleza, tá? Na próxima a gente vai. Ok, vamos fazer essa para o primeiro. Nossa, mano. Ah, foi mal. Eu queria ter ouvido, mas cheguei perto aqui e já... Oh, Brian. Eu estou em um dos sinalizadores. Qual deles? Como assim, qual deles? Esse rádio da Nero tem GPS, não tem? Sim, é... Claro que sim. Ok. Você está em Olali Falls. Tá bom. Fica de olho. Uma operação de campo vai chegar. Desligo. Oh, Brian. Ah, que droga. Oh, Brian. Responda. Seus amigos estão aqui. Oh, Brian? Eu te disse. Não são meus amigos. Ok. Se aproxime até. Tá bom, tá bom. Eu sei. O que você quer que eu faça? Use um desses rastreadores? E a vida quando a zona de pouso estiver liberada? Não. Dessa vez não. Eu já estou rastreando esse. Vamos lá, área. Siga a pesquisadora. Ela está para investigar um espécime infectado, um frenético, que foi identificado em uma caverna da área. Uma caverna? Você quer que eu entre numa caverna cheia de brutamontes armados da Nero? Só. Fica perto dela. Quando estiver perto bastante, eu vou poder interceptar os dados dela. Oh, Brian. Ainda estou procurando as informações que você quer. Não faz perguntas. Por que caralho eu estou falando contigo? É, eu ouviu mesmo. Tá ficando com fome? Agora eu ouvi alguma coisa. Vai lá ver. Me avisa se precisar de alguma coisa. Puts, eu não sei. Logo vai esfurecer. Nossa, o cara aqui. Vem. Vamos ver se eu consigo dar a volta aqui. Nossa, melhor ainda. Só fica perto dela. Certo, Brian? Eu nunca entendi. O que é mais fácil de falar do que fazer? Toda essa coisa de estágio 1, 2, 3. Como assim? Quer dizer, esse vírus é o que é, certo? Não, é mais complicado que isso. Agora eu preciso... Ok. Eu sei que eu sou um soldado. Antes dos frenéticos, eu me formei em biologia. Me explica o básico. Sério? Manda ver. Ok. Na verdade, não sabemos. Mas os exames de sangue mostram... As evidências sugerem que o vírus se espalha pelo sistema linfático, se reproduzindo e atacando as células em escala catastrófica. Atacando. Mas precisamente... Fica perto dela. Fica perto dela. Merda, essa o que ela está fazendo. Câncer. Olha pra ele. Olha pra todos eles. Isso parece câncer pra você? Talvez um muito grave. Não. Não, não. Isso é algo muito pior. Como assim? Esse vírus tem uma missão. Os frenéticos são o que são, porque é isso que o vírus quer deles. O que está dizendo? Estou dizendo... Meu Deus, o que eu estou dizendo? Terrorismo. Está dizendo que isso foi intencional? Eu não sei. Ah, é isso. Ela terminou? Tá, ok. Hora de me mandar daqui. Nossa, e agora? Como é que eu saio daqui? Acho que eu vou ter que entrar lá pra dentro, hein, mano. O que foi isso? Você ouviu isso? Mano, tem igual a coisa piscando ali. Ela volta, ela volta. Isso. Nossa, o outro já voltou, mano. Um para um lado, e o outro para o outro. Nossa. Bora, filho. Beleza. Vamos lá ver esse trabalho aí. O Brian, responda. Consegui os dados. Recebendo agora. Obrigado, vagabundo. Que merda foi essa que ela disse, O Brian, sobre esse... vírus, seja lá o que for, ou o que... o que ele está fazendo? Eu quero saber o que está acontecendo, O Brian. Por que eles estão aqui? O que você está armando? O Brian? Ok. Vou manter contato. O Brian está prontando alguma. De novo. De novo. Deixa eu encher. Só dinheiro indo embora. Olha aí o trabalho aqui. Até que um dia ele decidiu que não gostava dos créditos do acampamento que recebia e simplesmente matou a Lindsay Fuller. Quem? A Lindsay. Trabalhava nos suprimentos, antes do Blair. Espera um segundo. Então ele matou uma mulher desarmada? Ah, ela estava armada. Só não estava esperando que ele atirasse na cara dela. Dá pra escutar? Então, o Red matou ela, limpou a barraquinha de suprimentos e se mandou antes do pessoal descobrir o que aconteceu. Escapou numa boa. Ah, que filho da puta. Até agora. Ele e o pessoal dele foram vistos no campo Pioneer. Você não precisa nem pedir. Eu tenho uma coisa com... Com quem mata mulheres desarmadas. Eu sei. Eu sabia que ia querer cuidar disso. Pois é. Como eu disse, eu cuido disso. O que mais você sabe sobre ele? Não sei muito. Ah, espera. Ele masca tabaco. Ouvi dizer que ele é tão viciado que recolhe bitucas de cigarro, tira o tabaco e masca isso. Ah, isso é nojento. Agora eu já tenho dois motivos pra matar o cara. Pois é, mas cuidado, Jake. Beleza. Vamos atrás desse malandro. Ver onde que ele tá. Tá nessa área aqui. Pegar a nossa motocca. Eita, só tô procurando umas paradas. Eita, só o caminho doido, hein? Foi mal. Isso aí, galera. Olha, quase me atrapalhei o cara. Eita, tem um... Ah, um lobo, mano. E ele vai vir atrás. Olha lá. É, Jake. Tá aí? Jake com St. John chamando a enfermaria do Lago Norte. Responda. Jake? E aí? Ah, eu tô... Meio sonso, saca? Você tá bem? O que tá pegando? Boozer? E aí? É, nada. Eu... Nossa, o cara aqui. Jake? Ah... A Ed disse... Que eu teria morrido se não fosse você... Arranjar um sangue, sei lá o que, saca? Boozer, eu... Cara, é pra colocar o... Silenciador, velho. Ah! 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 Ah, se tem um zumbi aqui, atrás de mim. Ah! Ah! Ok. Você tava dizendo? Deve ter sido divertido. Me segurar enquanto ela me cortava. Lembra como... Como o Jake cortou aquele peru da última vez que a gente se reuniu? Como ele ficava deslizando em cima da mesa? Sim, Usman. Eu me lembro. Eu ainda consigo sentir, saca? A faca. Foi pior que os Reapers. Se você não estivesse lá pra... Pra me segurar... Sei lá o que teria acontecido, Jake. Sei lá. Agora tá feito, Boozer. Tá feito. Acabou. Ah... Dick. Foi mal. Eu tô... Ficando meio zonso. Pois é. Aí... A Ed me mata se ela descobrir que você tá zanzando fora da cama. É, eu... Tenho uma cama... Me chamando. Desligo. Escuta, Boozer. Boo... Já era. Beleza, tinha uns carinha aqui no meio, velho. Entendi nada, mas... Vou subir correndo. Vou chegar de moto aqui e já era. Aí, Rick. Eu tô no campo Pioneer. Isso aqui tá uma zona de guerra. O que tá acontecendo? Tem algum dos nossos homens aí? Ah... Não, acho que não. Pelo som, eles estão matando frenéticos. Ah... Não esquenta. Eu vou achar o cara. Desligo. Eita. Vai. Um... Eu peguei o silenciador da... Do rifle, mano. Não foi do... Foi da pistola. Eita. Um cara ali. E... Eu não consigo pegar alguma coisa aqui. Vem, 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 vem. Galera. Será que ele me viu? Não, eu não viu, não. Ouviu. Viu. Ó, tá na pistola. Aí. Pronto. Posso? Ei, onde o cara tá? Achei. Esse cara aí tem que ser assim, ó. Beleza, Red. Onde você se fio? Lagartixas. Ah, bom. Estou matando lagartixas. Ah, tem alguma... Eita. Tem alguma coisa por aqui. Ok, o que é isso? Opa. Cigarro. Ok, isso, isso. Bitucas de cigarro. Isso. Ok. Marcas de bota. Parece o tipo de marcas que botas caras de cowboy deixariam. Bom, eles não me viram aqui ainda. Tenta pegar os dois. Tentar, né? Pra abastecer. Médico. Preciso. Ah, isso ali é tabaco cuspido. Red Riley, você é um filho da puta nojento. Mais pegadas de bota, isso, por aqui. Bom, parece que ele tá aqui, hein? Deixa eu colocar o silenciador. Caixa de madeira? Ah, o que tem aqui? E mais pegadas. Opa, estou no barulho de moto. Cuidado! Aonde você vai? Até que enfim. Estão atirando. Eu te dou cobertura. Deu sorte, hein? O capacete. Agora eu não preciso entrevistar o final. Recuar! Todo mundo recua! Fala! Opa! Penélite. Puta, que pariu. Ele está aqui dentro. É mais cara chegando de moto Ah, que bom, urina Jesus O bicho é doido, né, mano Urinou em cima do bichinho É, que não é um bichinho, né Se você moscar ele te Pega Ó, as pegadas aqui Trancada Puta Eles caíram, eles caíram De onde que esses caras aí me viram, mano Silenciador já era Opa Caraca Saco de beisebol Ah, não Banquinho Melhor do que nada Consigo fazer Consigo Beleza Corre Corre Vamos atrás do principal aqui, ó Que tá por aqui, ó Olha ele falando Eu juro que Ele tá aqui dentro Mas como é que eu vou entrar? Já sei Eita Quase bugou, hein Sobe aí Sobe aí Tá louco E aí Vou cair direto Isso aqui era um acampamento de escoteiros Você não quer matar alguém aqui, quer? Sujar esse lugar? Caralho Calma aí, ó Vou pegar essa machadinha Melhor Não, vou pegar isso de volta Ok Ok Ver se eu consigo voltar Viagem rápida Não, tem que chegar próximo da moto Que é a moto aqui embaixo Bom, peguei o cara Agora vamos lá Deixa eu encher aqui o meu Meu life É isso Serilizante, beleza Acabei de usar Já ganhei outro Tem a moto aqui Vamos ver se dá pra gente cortar caminho Dá Cargem rápida Beleza, chegaram aqui Tem alguém aqui Abre o portão Vamos ficar de olho Peguei aí Ae, Rick Eu peguei ele Digo Que alívio Além de você tinha umas pessoas bem próximas Eu vou avisar elas Beleza, ok Eu vejo você depois, Rick Beleza, mais uma completa Então é isso galera Vou encerrando o vídeo aqui Muito obrigado aqui Se você gostou Deixa aquele like Se inscreva aqui no canal Tamo junto E até o próximo vídeo galera Valeu Fui Fui